Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos a Pagetech. Hoje eu vou começar uma série sobre Smart Home, as casas inteligentes. E nada melhor para a gente começar com o Google Home, a base para automação residencial. Antes, ajude esse canal a crescer, se inscreva e ative as notificações, porque nos próximos dias vou lançar vários novos vídeos sobre casa inteligente e automação residencial. Para quem não conhece, o Google Home Mini é mais um dos produtos da Google da família Smart, basicamente é uma caixa de som com ativação de voz pelos comandos OK Google e Hey Google. Ele possui a assistente integrada, que no caso você pode fazer várias perguntas sobre a previsão do tempo, pedir para fazer lembretes. E no caso de automação residencial, ele pode apagar luz, ligar ventilador, ligar ar-condicionado, ligar televisão, trocar canais, visualizar câmeras, soar alarme, alterar a temperatura do ambiente, verificar se tem gente no ambiente ou não, abrir portas automáticas e muitas outras coisas. Então, para começar as configurações aqui do Google Home, a gente precisa de abrir o aplicativo Home. Aqui ele já encontrou um dispositivo para ser configurado. Então vamos em configurar. Google Home Mini em contrato. Ele vai te perguntar se você quer continuar. Sim. Você seleciona o idioma. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem o português Brasil. Está previsto para dezembro de 2018, o Google Home começar a aceitar o português Brasil. Por enquanto, vamos colocar então em inglês Estados Unidos. Ele vai fazer a conexão direta ao Google Home. Você pode ver que ele ficou com as luzes azuis. Conectou o Google Home. Fez um barulho. Sim. Ajude a melhorar o Google Home. Eu acho interessante porque eles sempre estão lançando coisas novas. Aqui ele dá um aviso que ele foi fabricado em um país diferente. Vamos continuar. Ele vai te pedir agora onde o Google Home está instalado. Então já existem vários pré-definidos aqui. Vou colocar aqui sala de TV. Pronto. Aqui com a Wi-Fi. Ele vai conectar agora ao seu Wi-Fi. Pronto. Aqui tem alguns avisos a respeito de parceiros do Google, serviços de privacidade e visitantes do Google Assistant. Agora o Google vai te pedir para poder configurar a sua voz para reconhecimento. Por quê? Agora o Google Home aceita até seis pessoas diferentes. Então você pode configurar a sua agenda e ele vai reconhecer que é você. A sua esposa, por exemplo, pode configurar um lembrete. E aí ele vai reconhecer que é ela e vai salvar na agenda dela. A sua filha pode pedir para tocar uma música. Ele já vai saber que é ela, qual o tipo de música que ela escuta. E se avisa porque eu já tenho a minha voz configurada. Então ele já está só mostrando que já existe. Mas no caso, se você nunca fez, ele vai pedir para falar o Google quatro vezes. Concordo. O seu endereço, confirmar. Para você adicionar serviços de vídeo, para ele já fazer reconhecimento e já fazer reprodução daqueles vídeos direto. Pronto. Já está quase finalizado. Aqui ele tem uma parte opcional para você escolher uma televisão ou um Chromecast, caso você tenha. No meu caso aqui é uma TV Android. Aqui é para a gente vincular um serviço de música. Spotify no meu caso. E aqui embaixo é um resumo. Continuar. Pronto. Foi configurado. Então ele mostra agora alguns exemplos que ele pode fazer. Música. Vou dar um exemplo. Ok Google. Place some music. Ele abriu o Spotify. Vou abaixar o volume para 50%. Ok Google. Set volume to 50. Ok Google. Stop. Aqui algumas perguntas. Várias coisas que você pode fazer. Conclui. Pronto. O Google Home foi configurado. Se você vier aqui no canto superior direito. Tem seus dispositivos. Embaixo mostra quais dispositivos vinculados. No meu caso eu tenho a Philips. Que ela utiliza o Chromecast porque ela é Android. E o Google Home que eu acabei de fazer a configuração. Se você vier nas três bolinhas e configurações. Tem mais opções. Você pode escolher uma caixa de som bluetooth. Qual o alto-falante padrão que ele vai utilizar para a música. Vou colocar ele mesmo. De novo a televisão padrão. O modo não perturbe. Que é para ele não te avisar de lembretes, de calendário. O equalizador. Você pode modificar graves e agudos. Correção de atraso de grupo. Isso é muito interessante. Por que? Se você tem uma caixa de som bluetooth. O que pode acontecer? A transmissão pode dar um atraso. E aí o som fica desincronizado. Por que? A música vai estar tocando no Google Home. E na caixa de som bluetooth. Então você vai para algum lugar. Que você consiga ouvir essa falta de sincronismo. Vem aqui na correção de atraso no grupo. E ajusta. Aqui na tela principal do aplicativo. Ele vai sempre mostrando coisas novas. Que você pode fazer com o Google Home. E com o Chromecast. Aqui nós temos algumas outras opções. Em informações pessoais. Você pode alterar o apelido. Como o Google Home vai te chamar. Ok Google. O que é meu nome? O nome é Patrick. Obrigado. Você pode alterar. Aqui tem algumas outras opções. Você pode selecionar o clima. Se você quer que ele fale em Celsius. Ou Fahrenheit. Como o Google vai te falar sobre rotas. Então você pode colocar se você vai estar de carro. De transporte público. Capé de bicicleta. É igual tem no Google Maps. Novamente música. Selecionar o seu serviço padrão de música. Se você utiliza um outro serviço de música que não esteja nessa lista. Aqui embaixo ele até avisa sobre isso. Você pode utilizá-lo falando o nome do serviço. Por exemplo. O Deezer. Então você pode falar. Play Music em Deezer. Aqui tem a sua lista de compras. O histórico das suas atividades. Mais configurações. Aqui na própria configuração desse Google Home. Ele tem algumas outras coisas. Por exemplo. Você pode habilitar o modo restrito. Porque se você tiver criança em casa. Ele não vai reproduzir conteúdo inapropriado. Algumas rotinas que você pode criar. Isso aqui eu vou falar a fundo. Em um outro vídeo. Seus lembretes. Vídeos e fotos. Qual o serviço que você vai utilizar para vídeos e fotos. No caso eu já tenho o Google Fotos. E você pode vir para o Netflix. Sua agenda e ações. O controle do Home. Você vê todos os dispositivos que você tem na sua casa. O Google Home. A televisão. E aqui embaixo vai. Tomadas. Telefones. Interruptores. Câmeras de vídeo. Como é o funcionamento do Google Home. Se você apertar. Do lado direito. Ele aumenta o volume. E ele dá. Esse barulho e pisca. Mostra que ele está no máximo. Quando você vai. Do lado esquerdo. Ele diminui. E ele pisca. Quando o volume estiver no mínimo. Pronto. Ele está no mudo. Ok Google. What's your name? I'm your Google Assistant. The name is quite fitting. Agora alguns exemplos que eu tenho aqui em casa. Que eu vou explicar posteriormente. Sobre Smart Home. Ok Google. Turn on expositor. You got it. Turning the expositor on. Eu vou pedir agora para ele desligar todos os dispositivos que eu tiver na minha sala. Ok Google. Turn off sala. Agora eu vou pedir para ele ligar uma tomada USB que eu tenho. Que eu deixo para carregar meu smartwatch. Ok Google. Turn on USB 1. Ok Google. Play music in YouTube. In Philips TV. Então galera. Esse é o vídeo básico. De instalação do Google Home. Nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar. Como integrá-lo a uma tomada inteligente. A um interruptor inteligente. A uma câmera de vídeo. A uma fechadura. E por aí vai. Tem muitas utilidades do Google Home. É bem interessante. Se você gostou. Deixe seu like. É muito importante para a gente. E não se esqueça. Inscreva-se no canal. Abraço galera. Muito obrigado. E até mais. Tchau.